Fala, galera! Sexta-feira, dia de alegria, dia de Papo Conrad. E nesse Papo Conrad vamos falar dos digitais que estão rolando essa semana. Terminou o El Gran Guarenho, chegou o último capítulo de A Vingança do Rei Rato. Você não pode perder essa HQ incrível, chilena, escrita pelo Claudio Álvares, que fez aniversário essa semana. Parabéns, Claudio! Feliz cumpleaños! E você também vai saber de tudo o que está rolando na Conrad, como estão os próximos lançamentos, as pré-vendas de Mocha Dick, outro quadrinho chileno incrível, de The End of the Fucking World, quadrinho que deu origem à série da Netflix e muito mais. Fique com a gente! Este Papo Conrad só começou! E aí, pessoal, tudo bom? Começando mais um Bloco Digital. O que será que saiu essa semana pela Conrad no mundo digital? Bom, essa semana, na terça-feira, saiu o capítulo 6 de El Gran Guarenho, A Vingança do Rei Rato. O último capítulo saiu também no aniversário do Claudio Álvares, que é um dos autores de El Gran Guarenho. Parabéns, Claudio! E aí, o que vocês acharam do final dessa série, hein, gente? E aí, será que Santiago explodiu? Bom, não contem spoilers, tá? E se você é uma pessoa que gosta de esperar a série toda acabar pra poder ler, agora é a hora e o momento já, tá bom? Então não percam o final de El Gran Guarenho, A Vingança do Rei Rato. E na quinta-feira, nas nossas quintas de e-book, saiu o volume único de Shut Up and Listen, Cala a Boca e Escuta, do Daniel Bretas. É uma história, né, em volume único, como eu disse, que tem umas reflexões e umas coisas muito diferentes pra vocês verem, então. E você pensa, o que é que eu não estou escutando? Bom, então fica aí o convite pra vocês lerem Shut Up and Listen, Cala a Boca e Escuta, do Daniel Bretas. Os dois estão disponíveis na Amazon Quinto, Google Play, iBooks e Kobohakuten. E na semana que vem, a gente vai ter o capítulo 6 de Zero Point, do Agostin Nakamura. Tá chegando no fim também a história. E aí, o que será que vai acontecer, né? Será que o Bird vai conseguir resolver os problemas dele? E a Cat, o que será que vai acontecer, hein? Continue acompanhando, então, Zero Point, tá bom? Nas terças-feiras, nas nossas terças latinas. A pré-venda já está disponível. Fala, galera, tudo bem? O Kroll explica. Nessa semana, eu vou falar sobre o Charles Forsman, o autor do The End of the Fucking World. É o fim da porra toda. O quadrinho que tá em pré-venda aí pela Conrad. Deve estar chegando aí no fim do mês agora, comecinho do mês que vem. Vai chegar nas principais livrarias, mas tá em pré-venda. E uma edição caprichadona, com capa dura, relevo na capa. Baratinha também, a gente conseguiu um preço bem legal. Confiram aí. Mas eu queria falar do Charles Forsman, que ele é um autor, ele é oriundo do meio índio, assim, ele não é um autor mainstream, digamos assim. Ele é um autor que, ele fugiu dos grandes centros de publicação de quadrinhos gringos, né? E publicou sempre os quadrinhos que ele quis fazer de uma maneira independente, né? E isso acabou chamando a atenção da Fantagraphic se publicou a maioria dos livros dele, né? Ele lançou, além do The End of the Fucking World, ele também lançou o quadrinho I'm Not Okay With This, que saiu no Brasil pela script, né? E ele também tem o Celebrated Summer e Revenger, né? Também ele lançou Slasher. Alguns outros quadrinhos que eles até seriam mais, digamos assim, mais adaptáveis pra uma versão em audiovisual, mas acabou o The End of the Fucking World e a I'm Not Okay With This ganharam séries, né? Lançadas na Netflix. Essas séries acabaram projetando o nome do Charles Forsman. Mas o Charles Forsman, ele é um quadrinho interessante e eu achei muito legal que saíram as séries porque permitiu que o grande público conhecesse o trabalho dele e até pra gente poder lançar o quadrinho dele, né? Pra vocês poderem conhecer melhor, né? Comprar, as séries ajudaram bastante, né? O estilo dele, eu tava lendo uma entrevista dele agora há pouco, ele mesmo diz que não acha que tem um estilo próprio, que eles têm um estilo muito variável. No entanto, eu acredito que ele tem um estilo próprio, sim, né? Ele cita várias referências, até no vídeo que o Thiago do Comic Zone fez sobre o The End of the Fucking World, ele menciona isso, que uma das maiores influências dele é o Charlie Schultz, o autor do Peanuts, o Charlie Brown, o Snoopy. Os outros quadrinhos do Charles Forsman são quadrinhos adolescentes e adultos, assim, com temas pesadíssimos, né? Que lida com depressão, com violência, abuso. Ele faz esse estilo inspirado no Shul, o estilo não é repleto de detalhes, assim, intrincados, mas ele tem o seu detalhismo, né? O resultado é um quadrinho muito legal. Os quadrinhos dele são muito legais e parecem tipo instantâneo no tempo, cada coisa... eles não têm muito movimento, no sentido que a time é parada, parece que você tá vendo uma foto do que aconteceu ali naquele momento, né? Isso dá uma narrativa visual muito interessante. Então, eu gosto muito do Charles Forsman e, portanto, a gente acabou fechando o The End of the Fucking World e recomendamos estar aí em pré-venda. O Jeff vai colocar o link aí embaixo pra vocês comprarem o The End of the Fucking World, o fim da porra toda. Abraço. Bom, e pra finalizar esse programa, vamos falar um pouquinho de tudo que tá rolando na Conrad Editora, né? Pré-vendas The End of the Fucking World e Motia Dick. Os dois devem sair agora no finalzinho de setembro, mas já só pra avisar vocês, talvez o The End of the Fucking World atrase um pouquinho, talvez saia só no comecinho de outubro. A gente tava falando com a gráfica, eles nos avisaram que eles tiveram um problema com uma falta de luz aqui em São Paulo. Já tá rolando umas faltas de luz alguns dias, então pode ser que o este é do nosso barco atrase um pouquinho, mas tanto ele quanto o Motia Dick, que estão em pré-venda, eles têm preços bacanudos, com desconto, tá saindo muito baratinho, então compre The End of the Fucking World, capa dura, Motia Dick, brochura com orelhas e Motia Dick no papel boleyn. Saí no finalzinho de setembro, começo de outubro. Além disso, quero falar, claro, de Mayara e Nabele e Memórias de um Freixo, que já chegaram nas lojas, você encontra nas suas especializadas, você também encontra nas lojas online, se você ainda não comprou, compre os lançamentos de agosto barra setembro da Conrad Editora. Além disso, em outubro, vem Terra Austrális, do argentino Agustin Graham, Nakamura, uma história incrível de ação, aventura, com uma pitada de ficção, você não pode perder. Terra Austrális, você consegue também ler digital em capítulos que a Conrad já lançou, se você conhecer mais, compre o primeiro capítulo, que é baratinho, R$ 4,90, se eu não me engano, ou R$ 5,90 o primeiro capítulo, você consegue saber o que é Terra Austrális, e você vai ver que os desenhos do Agustin são de cair o queixo. Já estamos trabalhando no partido dos Panteras Negras, já estamos trabalhando no último detetive, eu estou gravando quinta-feira, você está vendo isso sexta-feira, hoje, na verdade, na madrugada, de quarta para quinta, o Geraldo Borges me mandou a última página, ele terminou de desenhar a história extra do último detetive, e ele disse que agora, se demorar para vir a historinha extra, a culpa é do colorista. Ele pediu para eu fazer a pressão em cima do colorista hoje no Papo Conrad, que agora é culpa do colorista, que ele, Geraldo, acabou de desenhar a historinha extra bacanuda do último detetive. Mas, Geraldo, eu não posso deixar de cobrar você também, porque, bom, vou revelar já uma novidade, a edição da Conrad vai ter uma capa nova exclusiva, e o Geraldo vai fazer essa capa, então, ele acabou a história extra, mas, Geraldo, você tem um trabalhinho extra para nós ainda, revelando agora nesse Papo Conrad, a edição brasileira vai ter uma capa extra exclusiva do último detetive. E, já estamos trabalhando também no Histórias Gerais, será a edição comemorativa de 20 anos, que deve ser lançada em dezembro, se tudo der certo. Beleza? Nossa, quanta coisa, né? Espero que você tenha gostado desse Papo Conrad. Se você gostou, dê um like aqui, é bem importante para a gente. Siga a Conrad nas redes sociais, arroba Conradio Editora, Twitter, Facebook e Instagram. E conheça o nosso site, editoraconrad.com.br. Valeu, galera. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Tchau. Ei, você acha que acabou? Não acabou ainda não. Semana que vem a gente vai anunciar mais títulos da Conrad. Fique esperto.